Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. No vídeo de hoje vamos falar a respeito dessa reunião que o presidente Sérgio Santos Rodrigues teve já na tarde desta sexta-feira a respeito com os empresários e quais foram as condições para ter esse acordo que o presidente Sérgio Rodrigues estava pedindo e qual foi a solução encontrada pelos empresários. Será que, por exemplo, teria a possibilidade de o Sérgio Rodrigues renunciar? Que vamos falar um pouco a respeito nesse vídeo, tá? Mas antes de começar, me aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal, ajudar a nos enxergar essa marca de 27 mil inscritos, já está bem perto, conto com a ajuda de vocês e também para você continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje para duas pessoas, comentou no vídeo de hoje mais cedo, a primeira para o Pedro Donizete Rodrigues que está sempre acompanhando os vídeos, muito obrigado Pedro. E outra para o Thales Miller, ele que é lá de Perdões, Minas Gerais Então, muito obrigado Thales. Caso você queira aparecer no vídeo de amanhã, deixa aqui nos comentários seu nome e sua cidade quem sabe você não aparece aqui também no canal, tá? Enfim, vamos começar falando sobre esse assunto principal, que é a respeito da reunião que aconteceu já na parte da manhã e da tarde com o presidente Sérgio Santos Rodrigues e alguns empresários que, assim, ele estava interessado em pedir a ajuda dos empresários mas essa ajuda veio, mas de uma forma que ele não estava esperando, eu diria, porque os empresários prometeram 13 milhões de reais para a folha salarial, no caso ele ia pagar os salários que já estavam atrasados e pelo menos, assim, garantiria de alguma forma os salários quitados até dezembro desse ano mas quer o Sérgio Rodrigues fora do futebol do Cruzeiro, ele teria uma outra função e deixaria ser um cargo de futebol de presidente do Cruzeiro, que eles iriam administrar para, assim, futuramente pegar, no caso, o clube empresa os empresários estão dispostos a pagar as folhas salariais do Cruzeiro, no caso de setembro até dezembro e que exigiram a saída do Sérgio Rodrigues, inclusive, já reuniu nessa manhã de sexta-feira, foi debaixido esse foi o acordo que teria, assim, um final feliz com o Sérgio Rodrigues saindo, assim, no caso de presidente do Cruzeiro que é praticamente o que todo mundo quer, né? Para você ter uma noção esse valor de 13 milhões de reais já seria o suficiente para deixar os salários quitados em dia até o final do ano, tanto os jogadores do time profissional, os funcionários e também da categoria de base que, lembrando, estão de férias ainda, tá? Ainda tem também, no caso, o 13º salário no final do ano, então isso pesaria demais no caso, para a conta da folha salarial do Cruzeiro e, de acordo, inclusive, com essa matéria do site O Tempo a folha salarial do clube hoje é de 2 milhões e 600 mil reais então, assim, um valor bem alto, é uma das folhas mais altas da Série B mas que teve uma redução bem drástica em relação à última temporada o Cruzeiro, que no ano passado a folha salarial chegava a 4 milhões de reais nesse ano, 2 milhões e 600 mil, mas tem outros fatores a ser considerados como, por exemplo, vários acordos com os jogadores que o Cruzeiro já começou a pagar nesse ano, a maioria para 2022 mas nesse ano já está pagando alguns salários então, assim, essa folha deve subir para uns 3 milhões de reais tranquilamente o Sérgio Rodrigues pediu 9 milhões de reais para pagar os salários atrasados e disse que seria necessário mais 21 milhões para arcar com as pendências restantes para o final do ano, não sei ao certo como que seriam essas pendências possivelmente esses 21 milhões de reais, já seria, no caso, movendo assim pagar o Transferban na FIFA de 13 milhões os salários atrasados, que seria mais ali 9 milhões, né além também dos possíveis salários que vão vir de novembro, dezembro e também 13º, além de quitar os salários do ano passado sem considerar os 9 milhões que ele já estava pedindo então, no total, o Sérgio estava pedindo quase 30 milhões de reais para os empresários que não aceitaram e esse grupo só deu essa condição dele pagar, eles reunirem, pagarem os 13 milhões de reais mas queria o Sérgio fora, sim, dessa área responsável pelo futebol do Cruzeiro descartou qualquer possibilidade de bancar esse valor aí de 21 milhões de reais e o principal motivo é o fato do dirigente de futebol ainda estar na frente do Cruzeiro então, eles não vêem confiança nenhuma no trabalho do Sérgio depois de vários casos, assim, de amadorismo, eu diria, inclusive na gestão além também de que, por exemplo, dois meses atrás pediu o Pedro Lourenço para pagar os salários e mais uma vez tendo problema, sendo que ele que fez o planejamento ou deveria ter feito no início dessa temporada a insatisfação dos investidores com o trabalho do Sérgio Rodrigues na frente do Cruzeiro os parceiros, inclusive, que ajudaram no decorrer da temporada estão incomodados tanto pelo caso do que é feito pelo dirigente nos bastidores sobretudo pelos resultados bem ruins na Série B Cruzeiro que hoje está em 11º lugar 9 pontos de diferença para o Goiás que é o primeiro time dentro do G4 então, assim, um desempenho muito ruim e no terceiro ano, na segunda divisão, algo assim completamente inaceitável, né? o grupo ainda quer que assumir o esporte no caso, assumir toda essa área esportiva do Cruzeiro para a transformação da sociedade anônima de futebol já para a próxima temporada e a ideia era de que o Sérgio Rodrigues ficaria encarregado apenas de gerenciar a parte social e o patrimônio do clube deixando o futebol, tanto de profissional quanto da divisão de bases para o grupo de investidores, tá? então, assim, a insatisfação não é apenas dos investidores a torcida também não quer mais o Sérgio Rodrigues à frente do Cruzeiro além também do treinador Luxemburgo que está incomodado com o presidente por conta de declarações que ele já tinha falado que iria manter os salários em dia não conseguiu foi uma das condições para o Luxemburgo vir para o Cruzeiro e até corre o risco do Cruzeiro perder o luxo para a próxima temporada porque ele já tinha falado que não iria ficar no Cruzeiro devendo salários atrasados e eu vejo que um trabalho sem o Luxemburgo sem dar essa continuidade para o próximo ano é praticamente impossível o Cruzeiro subir querer contratar um novo treinador começar o trabalho ali do zero no estadual e já querer que na Série B o time esteja preparado claramente já vimos que isso não dá certo por conta desses últimos trabalhos recentes então eu vejo que a manutenção do Luxemburgo para a próxima temporada seria assim fundamental enfim, quero que vocês deixem aqui uns comentários o que vocês acharam a respeito disso eu concordo com esse grupo de empresários que não foi divulgado ainda quem que é cada um desses empresários responsáveis pela parte de colocar o dinheiro no clube mas assim, eles querem a saída do Sérgio Rodrigues e pelo menos deram alguma condição tipo assim porque até nesse momento estava muito essa petição para o Sérgio Rodrigues sair mas não sabia quem, por exemplo iria assumir o clube não sabia quem seria o responsável por conta assim de assumir o futebol caso o Pedro Lourenço saísse e agora tem esse grupo de empresários que já estariam focados inclusive para o projeto de clube empresa quando virasse uma sociedade anônima de futebol mas eu acho muito difícil o Sérgio Rodrigues largar o osso como muitos de vocês dizem e abrir mão assim, por exemplo desse cargo que ele tem no Cruzeiro porque para ele sair agora só mesmo com uma renúncia do próprio presidente pelo que parece pelo menos que eu estou gravando esse vídeo bem difícil de acontecer lembrando que já teve também a reunião com alguns jogadores do grupo inicialmente era cotado apenas os líderes do grupo que apareceram alguns ainda pela manhã mas assim, de acordo inclusive com a Itatiaia as últimas notícias que eu ouvi eles estavam confirmando que boa parte do elenco estava inclusive na toque da Rapusa por conta assim dessa reunião para ver essa questão de salários atrasados não tem informação do seu time de base também estava mas assim, mais um protesto mais uma vez assim dando trabalho para o técnico do Luxemburgo que ele esperava pegar o Cruzeiro em uma situação bem mais confortável fez um bom trabalho um bom trabalho de arrancada o Cruzeiro estava em 19º lugar agora está em 11º e novamente acontecendo aquilo que ele não queria que acontecesse no Cruzeiro na questão de salários atrasados e tudo mais e sem dúvidas mesmo que o Sérgio Rodrigues já pegando o Cruzeiro em uma situação bem complicada ele tem muita responsabilidade por conta do péssimo planejamento principalmente para esse ano de 2021 enfim, deixa aqui a sua opinião nos comentários quero saber o que vocês estão achando na SP desse caso bom, esse foi o vídeo espero que tenham gostado não se esqueça de deixar seu like também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse e aqui na tela final vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês recomendo vocês saírem daqui e dar uma olhada lá também vídeos bem interessantes inclusive um hoje já saiu aqui no canal tá? muito obrigado a todos por terem assistido até aqui até mais, valeu!